Olá, eu sou o Victor Fontane, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso você já sabe, né? Se inscreva aqui nesse canal, deixa seu curtido, seu comentário, porque assim esse canal se torna um pouco propriedade sua. E olha, não se esqueça de ativar as notificações dessa sineta, porque às vezes nem assim, mas só assim pelo menos, a gente sabe que o YouTube talvez te notifique dos vídeos novos aqui do canal, e tem algumas coisas novas acontecendo que são bacanas, o pessoal tem gostado, você pode se beneficiar também, cinco coisas que você precisa saber sobre cada livro bíblico, por exemplo, é um negócio que o pessoal tá gostando, então se você ativa as notificações, fica mais fácil de você saber que tem vídeo novo por aí. E hoje eu queria falar sobre Bíblia de Estudo, por que que eu voltei a usar Bíblias de Estudo. Se você é antigo aqui do canal, você sabe que um dos vídeos meus, até que é bem comentado e bem visualizado, é por que eu não uso Bíblia de Estudo, né? E na verdade, se você assistir o vídeo, você vê que eu ainda tenho alguns usos pra elas, né, pras Bíblias de Estudo, mas ali eu explico o porquê que ela é uma ferramenta com a qual eu tenho alguma bronca, eu ainda tenho alguma bronca, mas eu tenho usado Bíblias de Estudo pra um novo propósito recentemente, e eu achei assim, poxa vida, aquele vídeo ali tá muito desequilibrado, dá pra dar uma equilibrada melhor, dá pra falar um pouco bem das Bíblias de Estudo, então vale um vídeo novo, então eu tô fazendo aqui um vídeo novo, pedindo desculpa pra você, Bíblia de Estudo, que ficou ofendida, tá bom? Perdão, me perdoa, Bíblia de Estudo ofendida, porque a gente vai falar bem hoje de você, mas não ser antes, você que tá assistindo, dá um pulinho aqui na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, lá eu falo um pouco também sobre Bíblias de Estudo, de maneira mais abrangente, inclusive do que aqui no canal, e se você tá dando os primeiros passos na teologia, nos estudos bíblicos, vale a pena você conhecer esse curso, então não deixa de conferir aqui na descrição o link, tá certo? Agora, sem mais delongas, Bíblia de Estudo, eu ainda acho que uma boa fonte de desperdício de dinheiro é ficar comprando um monte delas, tem gente que é maníaco por Bíblia de Estudo, o cara compra uma atrás da outra, lançou uma nova, ele compra outra, nada contra, se esse é o teu gosto pra você ter aí o seu prazer mensal, semestral, de usar as suas finanças, nada contra, fica à vontade, é uma coisa, é melhor você comprar isso do que, sei lá, comprar outras coisas, então tá tudo bem, mas existem outros recursos mais baratos, outros que são um pouco mais caros, mas mais profundos, como os comentários bíblicos, que eu comento aqui um pouquinho nesse canal, que às vezes servem mais ao propósito imediato que as pessoas buscam na Bíblia de Estudo. O que eu imagino que as pessoas buscam na Bíblia de Estudo, ou o que eu buscava na Bíblia de Estudo? Eu buscava uma explicação para o texto, e muitas vezes eu ia lá no comentário de nota de rodapé da Bíblia de Estudo, e eu encontrava algo muito superficial, ou que não explicava o texto a contento. Isso me deixava frustrado, porque eu gastava bons reais nisso daí, né, paciência. Mas eu tô aqui pra falar bem hoje, tô aqui pra falar bem. Eu continuo achando um negócio caro, mas tem alguns propósitos. Como foi que eu voltei a usar a Bíblia de Estudo, tá? Qual tem sido o propósito novo que eu tenho usado a Bíblia de Estudo? Eu tenho usado a Bíblia de Estudo pra minha leitura devocional, tá? Na minha leitura cotidiana, quando eu não tô lendo para estudo, quando eu não tô lendo pra estudar, pra escrever um artigo acadêmico, ou pra fazer um vídeo pra vocês, quando eu tô ali na minha leitura cotidiana, eu acabo dando uma olhadinha rápida. E pra isso a Bíblia de Estudo, ela é muito boa, ela tem essa vantagem, porque ela é prática, uma nota de rodapé, você bate o olho, você já tem um pouquinho a mais de explicação de contexto, ou de linha temática, o que aquele texto tá tratando. Então, na minha leitura devocional, tem sido enriquecedor de verdade usar a Bíblia de Estudo, porque muitas vezes você tá lendo aquele texto, e aí o comentário, a nota de rodapé ali, rapidinha, às vezes ela indica pra mim alguma coisa que tá sendo tratada naquele texto, que passou despercebida por mim, e é muito rápido, é muito ágil. Eu ainda não uso a Bíblia de Estudo pra montar o estudo bíblico, ou pra exegese, embora alguns métodos exegéticos peçam o uso de uma Bíblia assim, e até faz sentido que se faça assim, mas não é muito a minha prática pessoal. Eu ainda não uso nesse sentido, mas, pra minha leitura devocional, tem sido extremamente útil. E aí eu queria deixar algumas indicações pra você, e eu vou falar primeiro das coisas que existem em inglês, e depois das coisas que existem em português. Então fica até o final se você não tem o inglês, porque eu vou falar do que existe em português também, que talvez seja útil pra você nesse tipo de leitura, na leitura devocional. Principalmente por causa disso. Eu comecei a perceber que essa batida de olho rápida num comentário curto de nota de rodapé da Bíblia de Estudo, às vezes ela trazia pra mim algum tema, algum assunto que tava sendo tratado no texto bíblico, mas me passou despercebido. E tem sido bom fazer a leitura dessa forma. Então, pra você que tem inglês, eu queria te indicar um site, que eu até gostaria que eles tivessem em programa de afiliados, porque aí eu ganharia um dinheirinho pra você clicar e se inscrever lá no site dos caras. Mas até onde eu sei, não tem programa de afiliados, infelizmente, então eu não vou ganhar nada com isso. Eu tô ganhando o seu enriquecimento, tá bom? O seu enriquecimento cultural, intelectual, espiritual, é isso que eu ganho quando você clica nesse link que tá aqui embaixo na descrição, que é o Bible Gateway. Bible Gateway, o que que é? Ele é uma espécie de Netflix das Bíblias de Estudo. E é assim que eu tenho usado, tá? Bíblia de Estudo e tal. Então, você paga uma mensalidade de 4 dólares, não é um negócio extraordinário, é pouquinha coisa. Você paga uma mensalidade de 4 dólares. Com essa mensalidade de 4 dólares, você tem acesso a dezenas, talvez mais, você precisaria olhar lá quantas tem, mas um monte de Bíblias de Estudo. Um monte, sim. Uma quantidade, enfim, de Bíblias de Estudo e também de alguns bons comentários bíblicos. Algumas séries que estão lá, que é o comentário do expositor bíblico, né? The Expositors Commentary, tá lá. O Nivec, New International Version Application Commentary, que é um comentário de aplicação, voltado para a aplicação do texto, tá lá também. Pô, se pagar 4 dólares por mês para ter acesso a esse conteúdo, é um negócio que vale a pena, pelo menos valeu a pena para mim. Agora, o que eu mais tenho usado lá, tenho disponível lá, mas você pode comprar o teu exemplar também para o Kindle ou o físico, se você quiser. É uma Bíblia de Estudo que eu não conhecia. Conheci por causa desse site. E, cara, é muito bom. É Biblical Theology Study Bible, tá? Ela é editada pelo Don Carson, pelo D.A. Carson. Algumas pessoas conhecem ele como Don, outras como D.A. Carson, que é o Bambamã de Novo Testamento da minha instituição, da minha faculdade, que é a Trinity International University. Ele editou essa Bíblia de Estudo e é uma Bíblia de Estudo que ela vai, ela procura nas suas notas falar da história da redenção ao longo da Bíblia. É muito bacana. É muito bacana. Achei muito interessante a proposta. E é uma proposta, o que eu achava mais difícil, que uma proposta como essa fosse bem executada. E, na medida do possível, do que o espaço de uma Bíblia de Estudo, que é pouco permite, ela é bem executada, tem me ajudado. Achei bacana. Uma boa Bíblia de Estudo. Se você quiser comprar separado, você pode. Se não gosta do digital, tem o exemplar físico. Agora, se você gosta do digital e tal, tem o Bible Gateway. Tem o link aqui na descrição, tá certo? Agora, isso é se você tem inglês. Isso é a minha insistência que eu falo. Tem gente que não gosta que eu falo isso e tal, mas eu falo sempre. Cara, você quer fazer um investimento na sua vida? Aprenda inglês, cara. Porque isso vai servir para o teu crescimento espiritual, por causa do acesso absurdo que você vai ter a conteúdo que não está disponível na língua portuguesa. E vai ser bom para você no seu trabalho, vai ser bom para você na vida, você vai entender melhor os filmes. O universo novo se abre, se expande, o mundo se expande para você quando você aprende essa língua que é o inglês. E, cara, eu vou falar um outro negócio que talvez o pessoal não goste aqui, mas eu vou falar, tá? O inglês é uma língua fácil, além de tudo, tá? Não tem conjugações verbais muito difíceis, é muito mais fácil o português nesse sentido, né? Para você que estuda grego, o inglês não tem declinação. Olha só que coisa bacana, certo? Então, assim, o inglês é uma língua que, gramaticalmente, é uma gramática curta, simplificada, prática, assim, cara, vale a pena estudar. Eu não estou dizendo aqui, se você não conseguiu aprender, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que, comparativamente com outras línguas, ela é mais simples, né? E vale a pena tentar se dedicar para pegar esse negócio, porque vai te ajudar muito na vida. Saber inglês, conhecer inglês, nem que seja apenas para leitura, tá? Nem que seja apenas para leitura. Então, é isso. Agora eu vou falar um pouquinho de recursos em português. Se eu fosse escolher uma Bíblia de Estudo para ser essa Bíblia de Estudo para a leitura devocional, que eu faço a leitura bíblica e dou só uma olhadinha nas notas ali no rodapé para ver temas que, de repente, me passaram despercebidos, eu escolheria a Bíblia de Estudo NVI. E eu vou explicar o porquê. A Bíblia de Estudo NVI, ela tem uma quantidade de pessoas, de acadêmicos envolvidos na sua confecção, bastante plural. E nessa pluralidade, o foco maior não é a defesa de um determinado ponto de vista, mas é tentar, pelo menos, pelo menos tentar trazer a intenção do autor bíblico de maneira mais clara. Então, ela tem essa preocupação muito forte. Então, se você é arminiano ou calvinista, a Bíblia de Estudo NVI vai te servir bem. Se você é pentecostal ou se você é um cara protestante histórico, a Bíblia de Estudo NVI vai te servir bem. E ela está bem preocupada em ficar colada no texto bíblico. Ela tem uma preocupação mais parecida com o que seria a preocupação exegética com o texto. Então, para esse propósito que eu tenho usado a Bíblia de Estudo, eu indico a Bíblia de Estudo NVI. E existem outras boas. A Bíblia de Estudo da Reforma é excelente, a Bíblia Shed é excelente. Para quem é calvinista reformado como eu sou, a Bíblia de Genebra é excepcional, sem comentários, fora de série, é muito boa também. Eu gosto muito da Shed. Além da NVI, eu gosto muito da Shed. Mas você tem aí outras boas Bíblias de Estudo. Mas eu passei a usar Bíblia de Estudo dessa maneira. Eu acho que vale a pena você conhecer o BibleGateway.com se você tem a língua inglesa. Eles têm um free trial. Então, no primeiro mês, você testa. Se você não gostar, você não precisa pagar e tal. Você pode desencarnar. Se você gostar, estiver usando e tal, você se compromete com o plano lá de 4 dólares por mês, se não me engano. Isso daí eu acho que vai te ajudar bastante. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Deixa aqui nos comentários, de repente, qual é a sua Bíblia de Estudo favorita e por quê. Tem que explicar. Não vai só deixar aqui a... Ah, eu gosto de tal. Gosto da King James. Não. Fala qual é a tua Bíblia de Estudo favorita e explica o porquê. Porque quanto mais você escreve aqui, melhora o SEO desse vídeo, dessa bagaceira aqui. Se você não sabe o que é SEO, vamos fazer um vídeo só sobre... Não, não vamos fazer vídeo só sobre SEO. Como que esse vídeo é achado no mecanismo de busca? Então, tá bom? Então, deixa o seu comentário aqui, de preferência um bem longo, assim, bem polêmico, que aí as outras pessoas brigam com você. Quanto mais comentário que tiver no vídeo, mais ele é assistido. Compartilha esse vídeo também com quem você gosta. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.